Obrigado a todos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a cada presidente de sindicato aqui presente, pelo convite, mais do que antes de presidente de sindicato, são meus amigos, Edson, Aurélio, Álvaro, Nathanael, nosso amigo, diretor do sindicato do Sescom, e o Reinaldo Corrêa, que durante esses 35 anos, que é o tempo que eu tenho aqui na Fê Comércio, tem me ajudado e muito nessa caminhada difícil, nesse percurso difícil, que é o percurso das negociações coletivas. Foi uma área que eu acabei me especializando meio sem querer. Cheguei na Federação do Comércio, no meu currículo, isso há 35 anos atrás, eu precisava consultar uma área de especialização e eu consultei direito tributário, porque eu tinha sido um péssimo aluno de direito tributário, mas no último ano, sob ameaça de reprovação, eu estudei direito tributário e aprendi direito tributário, meio sem querer, e coloquei no meu currículo especialização em direito tributário. Mas no dia em que foram feitas as divisões de matérias aqui na Federação, eu fiquei doente, não apareci e me sobrou direito do trabalho. Eu estou até hoje fazendo isso. Tem coisas que acontecem na nossa vida, você não sabe porquê, mas tudo tem um propósito. Pois eu conheci o doutor Álvaro e as coisas facilitaram um pouco, porque o Álvaro ajudava muita gente a confeccionar cláusulas e houve uma época em que a gente não fazia outra coisa, a não ser redigir cláusulas de convenção coletiva. Depois veio a Constituinte, em 88, e nós começamos a redigir emendas e eu estou redigindo até hoje. Eu venho redigindo até hoje. Fórum Nacional do Trabalho, em 2005. E isso foi um grande aprendizado, eu sempre digo, a Federação do Comércio, o legado que ela deixou para mim, foi esse aprendizado que continua a ser no dia a dia. E eu agradeço o convite, mas encaro como uma temeridade para vocês. Eu não sou um palestrante, eu agradeço o nosso amigo, o apresentador, mas eu não sou um palestrante. Estou longe de ser. Eu vou fazer uma apresentação e vou trocar ideias com vocês. E essa minha amiga pediu para eu fazer uma reunião. Eu falei, olha, eu acho que eu sou teu amigo, mas não a esse ponto. Eu não vou conseguir passar o que é o poder normativo desse trabalho para um japonês que está chegando do Japão, que tem uma outra cultura. Enfim, eu acho que não vai rolar. Ele falou, não, nós vamos num restaurante bom de comida japonesa, ela sabia que eu gosto de comida japonesa, e pelo menos se aproveita a comida, vai ser de graça. Então, vamos, então eu vou. A reunião foi em inglês, eu falo inglês, mas termos técnicos é complicado. E, caso de nós, explicar o poder normativo desse trabalho em qualquer língua é impossível. Isso não existe. Pode ser japonês, inglês, o que for. E eu bem que tentei, mas num dado momento, ele bateu nas minhas costas e falou, doutor, obrigado pelo seu esforço e tal, mas eu estou propenso a voltar para o Japão antes do que eu imaginava. O seu país não acolhe empresas, ele afasta empresas, ele afasta investimentos. Não é assim que funciona. E aí ele me deu um exemplo que é difícil de acreditar que possa acontecer, aqui no Brasil nunca. Quando a indústria automobilística japonesa precisou colocar um pé dentro dos Estados Unidos, o mercado automobilístico dos Estados Unidos, eles precisaram fazer um acordo com os sindicatos para reduzir em até 8% os benefícios, salários, inclusive. Eles tinham que ter preço competitivo, tinham que ter um produto de altíssima qualidade e preço competitivo, senão eles não entravam. E isso só foi possível porque eles acertaram uma redução de salários e de alguns outros benefícios com os empregados. sob a condição de que, futuramente, quando a indústria começasse a ter o retorno que ela esperava, esse retorno seria retribuído aos empregados, aqueles sacrifícios que eles fizeram naquele determinado momento. Vocês acham que isso seria possível aqui no Brasil? Não se cogita aqui. Então, imagine esse interlocutor conversando comigo sobre o poder normativo do trabalho. Não entendeu? Não ia entender nunca. Nós terminamos ali a reunião, fomos almoçar, e o almoço, pelo menos, estava muito bom. Então, ele acabou bebendo mais do que almoçou, viu? Porque ele não estava nem um pouco satisfeito com a água. E essa, eu cito esse exemplo porque essa é a realidade que nos trouxe até aqui. Essas foram as condições que nos trouxeram até aqui. O professor Pastore, visitando essa casa, até porque ele é assessor do Conselho de Relações de Trabalho da Federação do Comércio, mas, num evento sobre a reforma trabalhista, não sei se foi em março ou abril, ele veio em duas oportunidades falar sobre isso. Na segunda, ele estava acompanhado, inclusive, do relator Rogério Marinho, do presidente. Mas, na primeira vez, ele disse o seguinte, aquilo me marcou bastante. Até porque eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Pastore no Fórum Nacional do Trabalho, em 2005. Ele disse que essa reforma não era a reforma ideal. Estava longe de ser a ideal. Mas era a reforma possível. Não se faz coisas ideais, não existe coisas ideais que envolvam interesse político. Isso é praticamente impossível. Principalmente, um assunto que implica em relações de trabalho. Onde atua um sindicato, centrais sindicais. Então, ele deixou claro isso aqui. Não é a reforma ideal, mas é a que é possível. E eu digo mais. Vocês estão com muitas dúvidas. E ele estava falando para presidente, sindicatos filiados da federação. Vocês estão com muitas dúvidas, muitos questionamentos e até muitas sugestões. Mas eu sugiro que vocês peguem aquilo que for possível. Porque eu, no meu tempo de vida útil, eu não sei quantos anos o professor Pastore tem, mas ele disse isso daqui de cima. Ele disse que eu não vou ter outra chance de participar de uma reforma trabalhista. É isso ou é isso? Aproveitem. E por que ela foi possível? Por que ela se viabilizou? Porque nós temos um presidente da república com a popularidade a nível quase zero. Não fosse assim. Essa é a realidade. Nós não estaríamos aqui hoje reunidos para falar sobre reforma trabalhista. Ela simplesmente não teria acontecido. Porque é um assunto antipático à maioria da população. Como a previdenciária, que ainda está sendo concebida. Então, a reforma trabalhista é fruto daquilo que foi possível e de um momento único na história política do Brasil. Eu vou começar. Eu fiz assim. Eu dividi com a doutora Sarina, que vai falar aqui na segunda metade desse evento. Fiz uma apresentação procurando extrair os principais aspectos da reforma, sob a minha ótica. Quem quer que seja que vá apresentar isso, vai apresentar de uma forma diferente. Mas depois a organização vai abrir para perguntas. As perguntas vão ser feitas por escrito. Nós não temos, eu não tenho, falo só por mim, a pretensão de responder todas as perguntas. Aliás, eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. E tem um respaldo grande do professor Pastore. O Álvaro, mais uma vez, me ajuda aqui. que, indagado sobre um determinado assunto, disse no microfone, eu não sei. Eu não sei, não sei o que vai acontecer. E ficou muita vontade para dizer isso. E é um dos pais da reforma. E é um dos pais da reforma.